Ele tá voando ó, com calma, com cautela e o pôr do sol bonito, vamos subir aqui ó, curtindo e bota pra frente galera Espera ele pegar o home point, olha só que fim de tarde maravilhoso, voando sem sair de casa Aqui acho que dessa altura ele pega o home point rapidinho, olha isso galera, que pôr do sol incrível, tropa Você que não é inscrito ainda, por favor, convida você a se inscrever e vir pra essa aventura de vídeos e imagens do Leo SS Ele tá com 8 satélites, 14, vamos subir um pouco pra ele se ele pega os 20 Atualiza o home point, já tá aí Home point updated Thank you, agora vamos no sentido, a luz e avante Eita, o bicho saiu aqui de uma cavalo de pau retado aqui galera É que eu tô vendo ele, mas agora eu vou olhar pelo celular Lembrando que eu comprei o extensor RCN1 que ele facilita e amplifica o sinal do nosso DJI, tá? Vocês já podem estar encontrando aí esse extensor, como eu vou estar deixando o link aí na descrição desse vídeo Pra você estar comprando, quem tem DJI Mini, pra estar amplificando o seu sinal do RCN1 pra não estar perdendo fácil, né? Olha aí galera, fim de tarde, eu vou subir mais um pouco a aeronave Que magnífico, esse raio aí, esse raio aí é quando o anjo sai das cores, desce do céu e vem escorregando até a terra pra salvar alguém Vamos subir aeronave meu amigo, telespectador, limite correspondente pelas empresas é 120 Olha lá galera, olha o passarinho deu risada, ó Choveu, fez sol, choveu três dias e fez sol aqui durante dois dias E olha só, a garoa que bateu ali já botou pra nascente brotar mesmo, mostrar o fluido da água corrente Essa água é pura viu galera, o gado que come e bebe dessa água aí Come o capim e vai lá e bebe pra encher a água, mas não tem cloro, não tem aditivo nenhum nessa água aí galera Olha isso, e a taboa também é um dos filtros naturais que a natureza proporciona pra que tá segurando a onda da água Aqui em casa é cheio de taboa também, aqui em casa é a mesma coisa que vocês estão vendo aí, só que aí tá limpo O lugar onde a água passa, só que aqui tem que passar o trator, o trator não é barato É 350 reais aqui na minha região galera, deixe nos comentários na sua região quanto é a hora do trator galera Pra tá abrindo a nascente, quer dizer, como assim abrir Léo? Arrancando as taboas, não todas, mas Assim, no meio, pra deixar aberto assim como a gente tá vendo assim ó Eu queria ver na minha janela aqui, água corrente Estamos a mais de um quilômetro de distância, a bateria ainda está em 87% de... Tem que ficar ligado nisso viu galera Olha isso galera, a chuvinha que deu, vamos dar um zoom pra ver se é água mesmo Vamos tirar agora o brilho que já tá na frente do sol né Vamos botar aqui, é isso Olha isso galera, parece um desenho, vamos subir a aeronave, vamos tirar o zoom Olha isso galera, parece que uma nave espacial pousou aí né Cheio de pedras, será que não tem nenhuma nave invisível? Olha o formato ali Eu queria tomar um banho aí galera, não, eu vou aí ainda Eu juro pra vocês que eu vou aí Ah, por aquela estrada ali dá pra ir galera, ó, pertinho daqui ó Mas eu nunca fui, pelo visto que eu tô vendo aqui que tem uma estrada daqui que eu tô enxergando Que sempre faço voo por lá ou é dar pra passar por debaixo da ponte Será que a gente consegue? Não, que tá muito distante Esse DJI Mini é ruim de sinal O drone bom pra você cair debaixo daquela ponte ali, qual é? É o FIMI X8 V2 2002, que tem excelente potência de sinal, galera Você pode tá passando, é O bicho tem uma forteza de sinal, aqui tem 3X, pô Olha a ponte Bem feitinha né galera Da roça tem bom gosto Olha a água aí galera, choveu Mas você pode perceber que ela tá um pouco com ferro, ferro, ferro Aqui chama de ferrujo na água Olha isso, que desenho bonito, véi Caramba galera, que inédito aqui no canal do ICS Quer dizer, eu já fui aí, mas de drone, mas não assim tão perto, tão baixo Olha isso, parece uns mais leis, ó, vou subir agora aeronave Presta atenção galera, vê se não parecem alguns formatos de letra dos Incas Eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas é pra vocês entenderem também A dinâmica aqui da minha região, onde eu moro Olha o galinha, botou o ovo, fica assim Ah, Léo, e a câmera de braço do DJI? Vou mostrar agora a câmera de baixo dele Ou uma função que faz a mesma coisa, olha aí Bota pra frente, tá vendo? O gimbal tá na frente, que é o normal Agora, vamos filmar em baixo Pronto, a câmera de baixo Não é não galera, novamente recapitulando pra vocês Isso é o gimbal, que a gente desce Perto do FN aqui, ele desce totalmente o gimbal E facilita, e faz como se fosse, quer dizer, facilita Porque a imagem fica bem perfeita Olha que azul lindo E também é o seguinte galera Ela faz de câmera De câmera, de câmera debaixo dele Porque debaixo dele tem uma câmerazinha, mas não funciona não É como se fosse um sensor Pra não bater embaixo Mas a SFN aí, ele faz uma função que você pode estar enxergando Olha o sinal É... Enxergando normalmente assim, como se fosse uma câmera de baixo Deixa eu ler, eu ir pra voltar rapidamente pra cima Faz isso, ó Mas eu vou pegar aqui Vou encerrar o vídeo do drone aqui Guardar no meu celular Botar no modo foto Tirar mais o brilho Vou tirar mais o brilho Não é botar mais... Aí, não, perfeito Não, não Aqui Vou botar no meu computador galera Vou suspender a aeronave E bater no foto Suspendendo a aeronave E bater no foto, ó Galera, vocês tem noção do que desenho eu tô enxergando aqui? Presta atenção O vídeo não vai ficar borrado não Olha só Esse desenho aqui, ó Se ligou? Parece um rosto, né? Sei lá, meus desenhos aí Deixem nos comentários aí O que vocês acharam do vídeo Olha isso, galera 120 metros Já me avisou Vamos pra cá Vim embora Então é isso aí, um beijo Vixe Maria Será que tem 72% Ele vem de sobra ainda Vem embora tranquilo aqui, galera Então, se liga só Ele chegando Aí, galera Lembrando aí Já tá vindo embora Exatamente de um quilômetro Olha só A câmera Debaixo dele aí Novamente, ó E esse é o único drone Que pode vir no Go Home Mexendo pra um lado Mexendo pro outro Tá Também não me informei muito Se tem outros no mercado Que faz isso Ó Chegamos Vou pousar a aeronave Um beijo Um abraço Um beijo Um beijo Um beijo